Vamos fazer isso aqui então? Vamos embora! Coração sai machucado O amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar E vai com calma coração Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuidar coração O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuidar coração Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado